Os textos, ou pelo menos as línguas originais da Bíblia, são o hebraico, o aramaico e o grego. São línguas muito distantes do português atual. São línguas milenares, e esses textos também são milenares. Então essa distância não só linguística, para vocês terem uma ideia, o hebraico e o aramaico, eles são escritos não da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda com alfabeto próprio. O grego também tem um alfabeto próprio. Além dessa distância temporal, há uma distância cultural. São línguas que foram elaboradas e se desenvolvendo em contextos muito diferentes do nosso. E esse sempre é um desafio, traduzir de línguas tão distantes. Então os tradutores precisaram se debruçar sobre sentidos próprios. E o nosso objetivo foi tentar padronizar o máximo possível o uso das expressões. Para que uma mesma expressão fosse usada em todos os lugares com o mesmo significado, ou com significado muito próximos. Isso exigiu muito, muito contato, muita conversa, muita atenção, idas e vindas de tradução, revisão. E por isso o projeto acabou ficando longo, foram 15 anos. E é uma exigência natural. Todos os grandes projetos de tradução de Bíblia são projetos longos, em razão da complexidade. E dentre as complexidades, esta linguística pela distância entre as línguas. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.